Maldade fresa no olhar, mas pense ou vai se enganar Mesmo assim eu vou trazer um feliz final A todos vou controlar, de todos me destacar Pois quem domina aqui, é ver se faz Diperpines, Diperpines, não queria ser do mal Agora veio o grifo, vai se tornar um feliz final Não vem da ópera de meia, surgindo para brincar O meu olho hipnotiza, não tem como escapar A aparência é toda bela, mal conhece minha maldade Não tenho preferências de quem vou machucar Não veja o que não pode, enxerga dificuldade Junto com minha irmã, eu quero te dominar Causando toda a ruindade, não esquece o meu nome Sinta todo o meu poder, que aos poucos te consome Não vem da ópera de meia, coração tá machucado O tempo não está perdido, isso é coisa do passado A morte foi Diperpines, é Glyph ou leve e suave Juntei toda minha base, enxerga a realidade Mabel Diper surpreende, um dos mais inteligentes Nós estamos diferentes, somos Bad End Friends Maldade fresa no olhar, mas pense ou vai se enganar Mesmo assim eu vou trazer um feliz final A todos vou controlar, de todos me destacar Pois quem domina aqui, é Versifalse A história foi mudada, agora tem um feliz final A todos vou controlar, de todos me destacar Pois quem domina aqui, é Versifalse A história foi mudada, agora tem um feliz final Nova pessoa predomina, dominar, é Versifalse Diper não existe mais, nunca vão me esquecer Eu me chamo Glyph ou e todos vão me obedecer Vestindo terno azul, meu olho também azul Em mim tudo é azul, e o mar também azul Fugi um pouco do assunto, mas só quis deixar isso claro Minha beleza te cativa, igual ao canto de um passado Zona do Bill Bill Cypher, triângulo não amoroso Não corra pois não consegue, marionete, pele e osso Eu me divirto a trazer toda maldade pra esse mundo Não ousei me chamar de Dipper, aquele insulto Não esqueçam de lembrar, o mal sempre irá reinar Quando pensarem em sorrir, pensem em se machucar Pensem quanto cês são fracos, perto da minha presença Pensem em se estar ao vivo, quando eu pedir licença Maldade fresa no olhar, mas pense ou vai se enganar Mesmo assim eu vou trazer um feliz final A todos vou controlar, de todos me destacar A todos vou controlar, de todos me destacar Pois quem domina aqui, é versifal Maldade fresa no olhar, mas pense ou vai se enganar Mesmo assim eu vou trazer um feliz final A todos vou controlar, de todos me destacar Pois quem domina aqui, é versifal Maldade fresa no olhar, mas pensem em se estar ao vivo Maldade fresa no olhar, mas pensem em se estar ao vivo